Fala, pessoal! Shalom do coração! Muito bem-vindos ao nosso Devocional. E vamos hoje ultra rápido aqui, porque a bateria do celular está quase acabando, para o Devocional não parar no meio. Então, quero ler com vocês hoje, gente, um texto que está em Romanos, capítulo 6. Quero ler com vocês dos versículos 1 até o 4. Romanos, capítulo 6, verso 1 até o 4. Você que é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente diariamente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na Palavra de Deus. Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 4, diz assim, Que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como o Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Gente, olha que interessante esse trecho do apóstolo Paulo e vem bem a calhar, porque ele está nos capítulos anteriores falando sobre a graça de Deus, falando que a nossa salvação não é pelo mérito. E no finalzinho do capítulo 5, ele fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ele vai falando do poder que a graça nos dá, que é muito mais forte do que o nosso pecado. Essa é a razão pela qual eu sempre digo para você confiar mais no amor de Deus do que na força do pecado que você cometeu. Tem pecados que nós cometemos que são tão marcantes na nossa alma que o sentimento de culpa é muito grande. O próprio Judas sentiu isso. Quando ele traz Jesus, a câmera está balançando um pouco, a gente foi me desculpando, eu não posso nem ajustar tanto aqui para não sair do lugar. Mas vamos seguindo. Por exemplo, Judas, quando ele traz Jesus, a Bíblia fala que ele tira a própria vida. Ele traz Jesus por 30 moedas de prata e depois ele tira a própria vida porque ele fica amargamente amargurado. Amargamente amargurado é redundante, amargamente arrependido daquilo que ele fez. Mas qual o problema de Judas? É que Judas, ele olha para a situação e pensa, olha, não tem mais jeito para mim. Eu ultrapassei uma linha. Esse pecado aqui não tem mais jeito. Então, eu vou tirar a minha vida porque é insuportável o peso desse pecado. Eu sempre digo para vocês, claro, com a observação de que essa não é uma teologia, não está escrito na Bíblia, Deus não me revelou nada. É uma impressão pessoal minha. Estou abrindo meu coração com você. Eu penso que se Judas, ele fosse até a cruz, com Cristo já crucificado mesmo, depois da traição, depois da punição dele, da morte, se ele fosse até a cruz e pedisse perdão a Jesus, eu tenho certeza que Jesus perdoaria. Porque é do caráter de Jesus trazer o perdão como cura para o pecado que nós cometemos. E não tem nenhum pecado que seja mais profundo do que a mão de Deus possa alcançar. Entende? Não tem nada que você possa fazer que Deus diga assim, olha, a minha mão não vai até aí. Não, a mão de Deus vai nos piores pecados que nós cometemos. A mão de Deus vai nos piores pensamentos que nós temos. A mão de Deus vai nas piores palavras que nós falamos, nos piores atos que nós cometemos. Sabe? Esses dias eu estava vendo, inclusive o cara abriu meu coração com vocês, eu estava vendo um perfil no Instagram, e tem muitos dos que eu vou citar aqui, a ideia não é acusar ninguém, mas um perfil daqueles que tem a pretensa ideia de denunciar as heresias. Pessoal cria um perfil lá de Instagram evangélico, ele diz, vou denunciar as heresias. Aí coloca um monte de absurdo lá e começa a criticar esses absurdos. E bom, eu acho que as heresias realmente precisam ser denunciadas e confrontadas. Mas esse perfil em particular, você já deve ter visto algum desses. Esse perfil em particular, ele não estava ensinando o que é correto. Ele estava só pegando exemplos ridículos, expondo os exemplos ridículos e ganhando like com aquilo. Coisa ridícula tem em todo lugar. E eu fiquei pensando, rapaz, a pessoa pega o defeito de todo mundo, expõe aqui, às vezes uma fala que é de fato herética, outras vezes uma fala que é equivocada, pelo desconhecimento mesmo. Você vê até que a pessoa não tem nem muita instrução, uma pessoa que foi filmada, que está falando, que é exposta ali de um modo às pessoas darem risada e tal, a ser ridicularizada. E as pessoas começam a criticar o evangelho nos comentários. E longe de mim dizer que as igrejas de Cristo, elas estão perfeitas. Não estão longe de ser perfeitas, né? Afinal de contas, ela é feita de seres humanos. E todo ser humano é imperfeito. Aí eu comecei a pensar o seguinte, falei, rapaz, se Deus pegasse os pensamentos dessa pessoa que fez esse perfil e colocasse num telão para todo mundo ver, será que ela também não seria ridicularizada? E se Deus revelasse todas as palavras, todos os atos que essa pessoa cometeu? E eu vou até mais fundo no exemplo para você não achar que é um sentimento pessoal meu com aquele perfil específico. Eu nem citei o nome aqui. Se fosse comigo, se fosse contigo, se Deus colocasse tudo o que a gente faz, a gente exposto, será que sobraria alguém na face da terra? Eu acredito que não, né? Mas ainda assim, pecadores e miseráveis que somos, Jesus estendeu a mão para nós e nos salvou. Então a graça, ela é muito mais forte do que o pecado. Agora, o apóstolo Paulo, ele vem aqui no capítulo 6, versículos 1 a 4, diz o seguinte, bom, já que, o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, porque nós morremos para o pecado. E ele vai explicar, inclusive, o simbolismo do batismo. Já se perguntou por que o batismo é justamente você descer as águas, mergulhar e depois levantar dela? O simbolismo ali é o seguinte, quando você desce as águas, você está morrendo para as coisas do mundo. O seu velho homem está morrendo. E quando você levanta das águas, aquilo significa um novo nascimento, um novo tempo. Essa ideia de emergir nas águas também, ela tem muito a ver com se limpar, de ter uma pureza, de ter um resgate, de se lavar de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é impuro. E Deus, ele nos permite, através do batismo, quando nós mergulhamos numa água fisicamente, aquilo simboliza espiritualmente que nós estamos morrendo com Cristo. Nós estamos experimentando da morte de Cristo. Estamos experimentando a quitação dos pecados que Cristo quitou quando ele morreu por nós. então, versículo 4 diz, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E aqui eu quero fechar o nosso devocional de hoje. É bem curtinho, quem chegou agora, expliquei no início do devocional que o celular está com a bateria aqui para esgotar. Estou até com medo de parar no meio, então vou acelerar. Quando o Evangelho, gente, quando a Bíblia nos fala para nós vivermos uma vida nova, isso é muito confrontador porque existe muita pregação hoje em dia, muito discurso hoje em dia que é bonito, é motivador, mas para ser sincero não é transformador. A questão é essa, sabe? Discursos que são bonitos, são motivadores, se houve aquele discurso e pensei, isso aqui tem que ser compartilhado, as pessoas têm que ouvir isso, mas não há aquele impacto de transformação que só o Evangelho pode trazer. Esse poder que é experimentado quando nós de fato bebemos da água da vida, então se eu tiver com sede, eu vou lá na cozinha da minha casa e beber um copo d'água, eu vou saciar minha sede natural, mas Jesus fala assim, se você beber da água que eu tenho para te oferecer, ele fala isso para a mulher samaritana, se nunca mais tornará a ter sede, é uma água diferente, gente, não quer dizer que a marca da água mineral é diferente, está falando de um símbolo, de algo que é muito mais profundo, que impacta as nossas vidas, e se você não experimentou isso ainda, talvez, quem sou eu, não quero ter a pretensão de determinar nada, mas talvez, você ainda precise mergulhar nesse rio de Deus, porque quando nós mergulhamos no rio de Deus, o Senhor nos confronta a um novo estilo de vida, o Senhor nos confronta a termos uma transformação que nada nesse mundo consegue dar, quando o Evangelho nos confronta, gente, deixa eu abrir o coração aqui para vocês, quando o Evangelho nos confronta, parece que os pedidos que o Evangelho faz são inacessíveis, como assim, Tiago? Você está no estilo de vida, pensa em uma pessoa que está numa vida louquíssima, fazendo tudo de errado sem imaginar, aí de repente, Jesus alcançou essa pessoa, a pessoa foi lá, fez uma aliança com o Jesus, eu quero mudar de vida, a pessoa começa a conhecer, perdão, o Evangelho, e vê que no Evangelho, o estilo de vida é diferente, quando ela olha o estilo de vida do Evangelho, parece algo inacessível, tanto que até hoje, eu vejo gente falar assim, não sei como as pessoas conseguem ser cristãs, não sei como existe crente no mundo, o que parece para essa pessoa que ter uma vida de um cristão é algo inacessível, é um negócio impossível de viver, aos olhos da carne, sim, o pedido que o Evangelho nos faz, a proposta dele, o confronto dele parece algo inacessível, você pensa, eu nunca vou conseguir isso aqui, só que Deus, ele não é um ditador te exigindo coisas, Deus ele é um pai que te ajuda a trilhar um caminho de transformação, e quando você trilha esse caminho de transformação com Deus, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, se Jesus é o caminho, quando nós caminhamos em Cristo, nós descobrimos a verdade, e ao descobrirmos a verdade, nós experimentamos da verdadeira vida, e aquilo que pelos olhos da carne era tão difícil, era tão impossível, eu nunca vou conseguir, você se vê de repente vivendo na maior fluidez, porque o Espírito Santo está dentro de você, não é porque uma religião te exigiu, não é porque um líder religioso te exigiu, não é porque, enfim, eu lembro quando eu era pequeno, quando eu nasci, já nasci numa família cristã, e ainda pequeno, criança ainda, alguém me perguntou assim, Tiago, e se sua família sair da igreja, você sai? Eu falei, bom, eu não, eu não estou aqui por causa da minha família, eu agradeço a Deus, minha mãe desde pequena me levou para a igreja, meus pais já eram cristãos quando eu nasci, mas eu tive a alegria de ter uma experiência pessoal com Deus, e eu já não dependia mais da minha família, desde muito novo eu já ia sozinho para a igreja, não precisava de alguém na minha família para ir, porque Deus tinha marcado uma história, e quando Deus marca a nossa história, a experiência que nós temos com Ele é tão forte que a gente começa a fluir naquilo que outrora era difícil, peça para uma pessoa andar debaixo da direção bíblica sem Deus, vai ser um parto para a pessoa, vai ser uma tortura para ela, porque ela vai estar tentando andar pela força da carne, mas quando você anda no Espírito, e Galatas capítulo 5 o apóstolo Paulo fala isso, vocês que vivem no Espírito andem no Espírito, o que é andar no Espírito, é ter uma vida com Deus, é dia a dia com Deus, é o tempo todo Deus está ministrando no teu coração, Deus está falando contigo, Deus está te confrontando, e você vai tendo uma transformação de mente tão profunda que agora aquilo que você fazia todo dia você diz eu não faço mais, e aquilo que você nunca fez você passa a fazer, porque tem uma nova vida dentro de você, então o apóstolo Paulo nos conclama aqui no versículo 4 para a gente fechar esse devocional de hoje, nós precisamos viver uma nova vida, gente, eu não sou anticientista, muito longe disso, acredito que a ciência revela e glorifica a Deus, eu acredito que várias ferramentas científicas, medicinais, humanas, por assim dizer, elas são instrumentos da glória de Deus, Deus cura através de muita coisa, mas, tem questões, tem situações, tem coisas aí dentro de você, que nenhum homem vai resolver, pode até acontecer de Deus resolver através de alguém, olha só o que eu estou falando, tem coisas dentro de você, que nenhum ser humano vai resolver, mas pode ser que Deus resolva através de alguém, mas se Deus não tiver um negócio, não tem jeito, e nós precisamos urgentemente questionar o nosso coração, se nós tivemos um encontro com a religião, se nós tivemos um encontro com a comunidade, que acontece muito, você tem amigos na comunidade de fé e familiares, ele está acostumado a estar ali, então você pode ter um encontro com a religião, você pode ter um encontro com a comunidade de fé, ou você tem e precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus, esse que verdadeiramente nos batiza em sua morte, para que nós possamos também experimentar da sua vida, amém, você recebe esse confronto com o amor, que Deus te abençoe em nome de Jesus, quero orar junto contigo nesse momento, e antes de orar, eu quero te convidar no primeiro link da descrição, nosso devocional, tem ali o botão para você entrar na nossa comunidade do discipulado, gente, uma vez por semana tem uma aula profunda, completa, abençoada, e com a linguagem acessível, que sempre fica salva, sobre os fundamentos da fé e da espiritualidade, a luz da Bíblia, está uma benção de Deus, quem está aqui no devocional, quase todo mundo já está lá na comunidade, mas você que ainda não está, eu quero te convidar a você fazer essa experiência, o valor é absolutamente simbólico, é menos que um real por dia, vai ser um investimento de transformação na sua vida, para você ter uma caminhada trabalhada com sequência, uma pessoa até falou comigo, poxa, eu estava precisando desse estudo sistematizado, os devocionais aqui a gente faz com um pouco mais de simplicidade, mas um estudo sistematizado, aprofundado, com calma, citação de fontes, de versículos, vai te ajudar a compreender a palavra de Deus e a vontade de Deus de um modo especial, então eu quero te convidar para você fazer parte do nosso discípulado, tá bom? Vamos orar gente, Santo Deus, muito obrigado Pai por essa palavra, obrigado por esse confronto, eu quero te pedir pela sua misericórdia sobre nossas vidas, para que nós possamos viver de fato, de fato sim, o verdadeiro evangelho, meu Pai, não queremos Pai, perder, desperdiçar uma vida vivendo algo que nem existe, correndo atrás do vento, achando o que tem sem ter, achando o que é sem ser, meu Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda a termos encontros verdadeiros contigo, que esses encontros nos causem Pai, as transformações necessárias, as quais todos nós precisamos, te agradecemos pelo teu rico amor em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, gente, like no vídeo e antes de sair daqui, deixa um comentário sobre qual foi a parte que Deus mais falou contigo nesse devocional, como que Deus falou no teu coração? Coloca aqui nos comentários para mim, é uma alegria, ler o teu feedback, eu sempre faço questão de responder todos os comentários, tá bom? Shalom no coração, gente, até a próxima, tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30, sempre começando o dia aqui mergulhando na palavra de Deus, tchau, tchau.